Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Diga, eu quero conhecer mais de ti Diga, eu quero conhecer mais de ti Levante as suas mãos e cante Espírito vem, diga Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Diga, eu quero, diga Eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Faz todo medo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver 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 Algo novo Diga, eu quero viver Faz meu coração arder de novo Fazendo Faz meu coração arder de novo 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 Vamos exaltar a Ele! Diga! Santo Espírito desce com o fogo Santo Espírito desce com o fogo E semeia, e semeia Santo Espírito desce com o fogo Santo Espírito desce com o fogo Diga! E semeia, e semeia Vamos queimar por Ele! Vamos queimar por Ele! Santo Espírito desce com o fogo Santo Espírito desce com o fogo E semeia, e semeia Santo Espírito desce com o fogo Santo Espírito desce com o fogo E semeia, e semeia E semeia, e semeia Só desce com o fogo Só desce com o fogo E semeia, e semeia Desfazes seus olhos! Calma! E semeia, e semeia E semeia, e semeia Diga! 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 E cumprindo seu dia de pentecostes Vem verde! Vem verde! Vem verde perdooso! E eu cheio a cança! E todos foram cheios! Todos foram cheios! 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 E semeia E semeia E semeia Diga! Diga! E semeia E sempre irá E sempre irá E sempre irá Desse aqui, Jesus Seja me louvado Seja tocado Aleluia Seja quem mata ele mesmo Aleluia 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 Venha sobre nós Espírito Enche-nos Enche-nos Nós queremos Enche-nos 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 Enche-nos